Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Deputado Carlos César, Francisco César, peço desculpa. Obrigado P pelas questões que coloca, realmente o foco da política de defesa nos programas, nos projetos colaborativos tem sido uma enorme preocupação e uma aposta forte do Governo e assim continuará a ser. Eu tive a oportunidade de estar aqui convosco a discutir o relatório dos projetos PESCO, em que vimos que Portugal dirige já 3 desses projetos, participa em 14 e observadora em 20. Há um conjunto de outros instrumentos, designadamente o próprio Fundo Europeu de Defesa, cujos primeiros projetos foram propostos e vamos ter os resultados agora depois do verão. São projetos em que participamos também. Há um conjunto alargado de projetos, creio que são 37, aqueles em que Portugal participa. É um número muito, muito relevante, procurando alavancar aqui também as indústrias de defesa nacionais, que contribuem fortemente para a economia nacional. A propósito disto, chama aliás a atenção para um relatório, um estudo feito pela IDD, em colaboração com o Ministério da Economia, em que participou na altura também o Instituto de Defesa Nacional, que foi apresentado ano passado e que faz um diagnóstico e mostra muito bem qual é a estrutura e as características desta nossa indústria de defesa, da economia de defesa nacional e que nos ajuda a organizar estes processos, que é muito importante poder comunicar bem, informar, articular as nossas empresas para poderem participar plenamente nestes processos. Há vários outros instrumentos que poderemos ter à nossa disposição, o mecanismo europeu de apoio à paz tem também sido relevante, relembro aliás que Portugal faz a gestão do primeiro trabalho destes projetos com a missão de treino da União Europeia em Moçambique e estamos, portanto, muito envolvidos neste instrumento que a União Europeia também disponibiliza e continuaremos, portanto, a trabalhar para que cada vez mais este envolvimento possa significar um reforço da nossa própria economia de defesa naquilo que ela poderá também contribuir para a economia nacional. Relativamente à questão dos Açores, é um problema realmente muito importante, as questões ambientais e da descontaminação. A informação que tenho é que, e como o próprio meu colega dos negócios estrangeiros teve a ocasião de informar há uns dias é que a situação está a evoluir de forma muito favorável, as discussões têm sido muito construtivas com os peritos e com a Comissão, o trabalho conjunto com os Estados Unidos também tem progredido bem. A atuação portuguesa está em linha, como sabe, com aquilo que são as recomendações do NEC, tentarmos avaliar a situação, prevenindo o mais atempadamente possível futuras contaminações, avaliar a eficácia das medidas de reabilitação que estão a ser também definidas e procurando, de facto, estar muito atentos para resolver esse problema que é realmente da maior importância. Quanto à questão da segunda tripulação, é uma preocupação que partilhamos, sem dúvida, é, como sabe, da responsabilidade da Força Aérea, que tem, de facto, desenvolvido os esforços possíveis para poder chegar a ter 12 tripulações. Só quando conseguir chegar às 12 tripulações será possível termos a segunda tripulação nos Açores, mas esse é um objetivo que continuaremos a prosseguir e que reputamos da maior importância. Quanto à criação do Centro do Atlântico, é, de facto, um projeto muito importante. Eu acompanhei de perto, desde o início, o seu desenvolvimento, a sua concretização. Por favor, concluir, Sra. Ministra, Sra. Sra. Quero só dizer que agora em maio vamos ter mais um curso de formação do Centro, na área da capacitação, e continuam os contactos para poder institucionalizar-se este Centro. Como referi, haverá uma proposta de estrutura de missão para que ele, de facto, possa desenvolver-se. Muito obrigado. Muito obrigado.